Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é a atualização da Energias do Brasil, as ações da EDP Brasil, EN de navio BR3. A gente vai falar sobre ela, eu que tenho posição, então é aqui um sócio torcedor falando sobre a companhia. Vou falar sobre múltiplos, vou falar sobre dividendos, vou falar também sobre os melhores meses para se investir se você tem o norte ali principal como dividendos e a gente começa com os múltiplos fundamentalistas, pessoal. Só que lá no final vai ter análise técnica. Eu vou falar a minha estratégia e opções, que eu já venho compartilhando com vocês há algum tempo. Ela ainda não startou porque os preços não chegaram onde eu quero que eles cheguem, tá certo? Mas vou comentar também sobre pontos de compra e esse que, na minha opinião, é o melhor setor depois do financeiro para investir em 2023. Eu vou tentar dinamizar o porquê. Bom, múltiplos, pessoal. Aqui é chover no molhado, é dizer babá uvo, né? Como eu sou sócio torcedor, então vamos lá. Uma empresa com cinco vezes preço-lucro, dividend yield de quase 10%, mudou a sua política de dividendos recentemente, em 2021. Então, pelo menos R$1,00 por ano. É isso que você deve esperar. Lógico que tem JCP no meio, ela não só paga dividendos, então talvez no líquido venha um pouquinho a menos. Mas eu vou trazer para vocês o histórico dela, tá certo? A dívida, pessoal, ainda controlada, tá? Ou seja, se aparecer mais concessões, mais licitações, ela pode sim participar. A mais recente e vitoriosa foi a transmissão, a linha de transmissão de Goiás, a CELG-T, tá? E a própria Equatorial pegou a CELG-D, né? De distribuição. Então, Equatorial, distribuição de Goiás, a Energias do Brasil, transmissão. Então, os múltiplos fundamentalistas estão ok, tá? Baratos, descontados, uma empresa em franca ascendência, né? Principalmente em termos de concessões, licitações vencidas e também dividendos, né? Então, ela vem numa frente ampla, tá? Dividendos, pessoal. Aqui, o scanner da Bolsa já nos dá líquido, tá certo? E eu quero trazer como a mudança do histórico. Então, ela vinha aqui com um dividendo bem consistente entre R$0,70 a R$0,50, R$0,60 por ano. E aí, de repente, em 2019 para frente, mas principalmente em 2021, pessoal, ela aumentou o seu dividendo e aqui em 2021 ela mudou a sua política. Então, passa a distribuir aí pelo menos R$1 por ano, tá? Esse ano, 2022, é que está sendo a bonança, né? R$2,08. Eu não espero 2023 R$2,08, pessoal. Por quê? Porque a gente não tem mais os termos de troca, vamos assim dizer, da utilidade pública favoráveis, tá? E companhias como a EDP fizeram aquisições caras, tá? Também nós temos aí o IPCA cedendo, tá? E o CDI estável, tá? O CDI está estável, tá? A Selic deverá ficar estável. Então, enquanto nós não acharmos o piso da inflação, tá? Ela está cedendo aos poucos, essas companhias não vão ter reajustes positivos, porque a inflação caindo, pessoal, tá? E o CDI continuando estável, tá? O CDI, então, continuando estável, essa diferença entre inflação CD e CDI estável, essa diferença que vai só aumentando enquanto a gente não acha o piso da inflação, tá? Então, essa diferença que vai aumentando é o tal do juro real. E aí, a renda fixa fica cada vez mais vantajosa enquanto essa dinâmica acontecer, inflação abaixando, o juro real se mantendo, e o dinheiro sai, então, da utilidade pública e vai para a renda fixa, vai para o CDI, vai para o pré-fixado, por exemplo, tá? E é o melhor dos mundos para investir em pré-fixado, pessoal. Sem dúvida nenhuma, esse é o momento, tá? Se nós tivermos mais uma volatilidade, eleição e tudo mais, outubro é o melhor mês para se investir em renda fixa. Não tem por onde, tá? Nós temos aí uma deflação contratada, um juro super alto, tá? Então, não tem por que você queimar muito a cachola, tá? Óbvio que a sua small cap já subiu 30%, 50%, se você escolheu ela corretamente, dentro do setor de construção civil ou dentro do setor de consumo e varejo, tá? Então, para você que comprou o fundo da PEC dos benefícios, sem dúvida nenhuma, a gente, eu tentei alertar a vocês que esse seria o movimento, porque na PEC dos precatórios aconteceu o mesmo. Porém, agora, outubro, já tivemos os 30, os 50, os 60% de alta de ativos, alguns até 100% de alta da mínima dos benefícios, da PEC dos benefícios ali, julho e agosto, até a máxima do mês passado ou mesmo nesse mês aqui de outubro. Agora, pessoal, a disputa é grande. O investidor já teve uma primeira alta das small caps, agora ele ora para um jurão real desse com deflações seguidas, é realmente difícil imaginar a vida fácil para a Bolsa no curtíssimo prazo, tá? A gente vai precisar de ter cortes na taxa de juros e isso deve vir ano que vem. É só um momento que o mercado vai se ajeitando. Ainda vejo o setor financeiro como bem interessante, porque está descontado, e o setor de utilidade pública, talvez um pouquinho mais para frente, pessoal. Vamos falar em novembro, dezembro, marque um fundo, tá? Se já não marcou, mas eu acredito que o setor financeiro marcou, setor de utilidade pública ainda não, porque a gente deve ter deflações ainda para surgir e bastante estresse na curva de juros. Se de repente, por exemplo, um petróleo subir, pressionando inflação, especificamente ali na tese da Faria Lima, enfim. Então, movimentos, pessoal, que eu vou tateando, mas você tem dois setores bons para se investir durante a queda do Ibovespa, setor financeiro e utilidade pública, especificamente o setor elétrico, que é mais maduro, tá? Tá? Pessoal, esperando um dividendo de R$1 ano, que é o mínimo, tá? A gente vai para um preço teto aí de R$16,50, R$16,70, esperando dois, multiplica R$33,40. Então, hoje, Energias do Brasil está negociando no meio do caminho, tá? Aqui em R$22,00. Tá? Tá em R$22,50, é isso? R$22,16, tá? Esse é o preço atual, então, se você espera R$1,00, ela ainda está cara, se você espera R$2,00, ela está bem barata, tá? Bom, vamos lá para os melhores meses agora para se investir na Energias do Brasil. Pessoal, lembrando, eu tenho posição, então, disclaimer, e é fácil, tá? Ela é bem padronizada entre janeiro, março, fim de março, tá? Janeiro, março e abril, tá? Com alguns lampejos, janeiro, março, abril, então, março e abril é um combo, tá? Janeiro também, e aí a gente vai para o começo de janeiro e fim de dezembro. Então, fim de dezembro, começo de janeiro, espero dividendos, tá? Fim de março, começo de abril, espero dividendos. Bom, é isso, pessoal. Ela não foge muito dessa toada, pelo menos eu tenho histórico de 2013 para frente, então, a gente vai ter março, março, abril, dezembro, janeiro, e não vai fugir muito disso. Beleza? Pessoal, acho que dá para colocar para vocês aí no radar, então, Papai Noel e pós-carnaval. Seriam os dois principais radares aí para dividendos de energias do Brasil para você anotar. Pessoal, o merchano do mês aqui tem sido a carteira, o lucro acima de tudo, que é o descontão que o Henrico dá aqui para a gente do Clube dos Dividendos. Primeiro link na descrição, são todos os serviços do Henricão de tático, tá? De trading, de especulação, tá? Todos, 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 pessoal. Então, vai ter swing trade em ações, BDRs, opções, dividendos com opções também, estratégia, long and short e renda fixa também, trade com renda fixa, tá? Então, vocês aqui tem tudo em um só. Esse é o descontão, o lucro acima de tudo aqui, que é o cupom que já vai estar inserido no primeiro link na descrição. Pessoal, passando agora para a finaleira, qual que é a minha estratégia, tá? A minha estratégia para a Energias do Brasil. São duas, tá? Eu quero vender o call somente quando IC, Energias do Brasil, bater em 25,15. Então, a partir dos 25 reais, aí 25,15 especificamente, eu passo a vender call com esse strike mesmo. Então, é... Essa é a minha estratégia. Está lá em 24,80, 24,90, já sendo gordinho os prêmios das calls em 25, é para lá que eu vou, tá? Se tiver ali pelo menos 15, 20 dias ali de lambuja, porque eu acho que vai bater nos 25 e vai ceder, tá? Então, essa é uma estratégia. A segunda estratégia, pessoal, aí é mais técnica. Eu estou aguardando o IFR perder tendência. Estou aguardando o IFR vir para sobrevenda, tá? Como aconteceu aqui em julho, tá? Como aconteceu aqui em abril, lá na crise da pandemia. Então, são poucos momentos que ela vem para baixo dos 50, eu quero pelo menos no 30. Tá? O IFR pelo menos no 30 aqui, ó. Tá? Entre 30 e 40. São duas táticas, tá? No preço, pessoal, o primeiro desconto está em 21,33, 21,9. Então, está muito próximo dos preços atuais. A depender da velocidade, o IFR vai ceder, tá? E aí também acho interessante compras aqui de ações, normal. Certo? Não veria ali calls, talvez, opções, etc. Mas aqui eu voltaria a comprar ela tecnicamente também, além dos aportes mensais. Certo? Baita empresa, pessoal. É o desconto espetacular, aquele que uma vez a cada cinco anos, pessoal, está aqui. Está aqui embaixo. Esse seria o desconto espetacular. Seria um retorno do pré-pandemia aqui, tá? Nessas regiões do pré-pandemia. Pessoal, muito difícil. A companhia cresceu depois de 2020. Aproveitou bem essa estrutura, essa dinâmica inflacionária. Conseguiu repassar bem os seus preços. O governo, bem verdade, não encheu o saco. Então, não teve regulações, etc. Então, óbvio que está no meu gráfico. Sim. A chance de chegar até lá, baixa. A chance maior é que ela perdure aqui nos R$21,00 e dos R$21,00 parta para os R$25,00. É esse trade aqui interessante na parte de ações e na parte de renda com opções é a venda da call quando e se ela bater nos R$25,15,00. Pessoal, de lá, eu acho que não passa. Se ela vier aos R$25,15,00 com essa dinâmica de deflação e CDI alto, é ainda melhor. Para mim, a tese fica ainda melhor para se vender call. Beleza, pessoal? Essas são as estratégias. Link na descrição para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.